Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, um canal que você confere os principais lançamentos da cidade de São Paulo. Hoje eu estou trazendo um produto na Zona Sul da Benks, que faz muito sucesso com a linha Viva Benks, de apartamentos compactos, com lazer completo, bem localizados. E agora uma nova roupagem do Viva Benks, que vai ser o Viva Benks Star Conceição. Zona Sul da cidade, a Conceição é um dos bairros que mais vem crescendo, vem tendo uma boa valorização. A gente tem empreendimentos vizinhos ao Viva Benks Star Conceição, também lançamentos no entorno. Uma região que vai ficar repleta de prédios novinhos, muito bem localizada. Você vai estar pertinho da Avenida Jabaquara, há sete minutinhos caminhando da Estação Conceição. Linha Azul do metrô, uma das linhas mais importantes da cidade. Você tem a região da Vila Mariana, com metro quadrado, bem valorizado. E aí você vai descendo, passa a Estação Saúde, São Judas, você chega na Estação Conceição. Você tem um menor valor por metro quadrado, o que faz do lugar um dos melhores custos-benefícios da cidade de São Paulo. E vamos conferir, então, essa beleza de produto que a Benks está trazendo. Vou passar para vocês o vídeo, para vocês conhecerem a localização e também, claro, as áreas de lazer, que a gente sabe que é super completa, assim como todo produto Viva Benks. Nada se compara à sensação de estar em casa com conforto, cercado de natureza, família reunida e próximo de tudo. Viva Benks Star Conceição. Faz bem estar em casa. Aqui, você está bem localizado e tem acesso ao melhor de São Paulo. O Viva Benks Star tem design contemporâneo e foi pensado em cada detalhe para surpreender. Os itens de lazer completam a experiência única. E os apartamentos oferecem o máximo de conforto. Moderno e sofisticado, o Viva Benks Star Conceição tem unidades ideais para investimento e para quem busca oferecer serviços de locação temporária. E no Viva Benks Star, você está em harmonia com o meio ambiente. São 19 projetos Viva Benks que já são um sucesso, redefinindo o conceito de viver bem em São Paulo e oferecendo bem-estar, qualidade de vida para milhares de famílias. Viva Benks Star Conceição. Viva Benks Star Conceição, sua família de bem com a vida. Sensacional, hein? Vocês puderam conferir todos os detalhes desse produto. Viva Benks Star Conceição. Com certeza vai ser muito disputado. Não é toda hora que a gente tem um apartamento com suíte, com metragens compactas, dando sopa por um precinho. Que eu vou contar no final, se segura aí. Vamos primeiro passar as plantas, para que você conheça por dentro seu futuro apartamento. São diversas plantas. Vou mostrar uma por uma, começando pela menor, pela mais econômica. Planta de 42 metros quadrados. Dá uma olhadinha, como nessa configuração você tem um quarto de um lado, o outro quarto do outro lado da sala. Planta com suíte, com varanda, um excelente espaço e por um precinho bem econômico. Próxima planta, 44 metros quadrados. Praticamente a metragem da planta anterior. Configuração que muda um pouquinho. Nessa planta você tem os dois quartos, um ao lado do outro. E o restante, tudo bem parecido. Suíte, varanda, dois pontos fundamentais para um perfil familiar. Para quem busca um apartamento, num padrão um pouquinho melhor. Você vai encontrar um ótimo preço no Viva Benks Star Conceição. Bora passar para a terceira planta. Metragem continua mesmo. Uma planta de 44 metros quadrados. Essa planta já é bem retangular. Você também tem os dois dormitórios. Tem a suíte, a varanda. Você tem flexibilidade em todas as plantas aqui. Do Viva Benks Star Conceição. Dá para deixar com opção de um dormitório. E o grande destaque, o que diferencia mesmo essa planta das outras. É que essa você conta com vaga de garagem vinculada ao apartamento. Então, se você precisa de vaga de garagem e quer optar pela planta mais econômica, você tem que obrigatoriamente comprar essa planta de 44 metros quadrados. E não para por aí. A gente tem mais opções. Se você tem uma família bem grande, precisa de um apartamento de três dormitórios e tem se assustado com os preços que você costuma ver no mercado imobiliário. Dá só uma olhadinha nessa pérola de 56 metros quadrados. Super bem distribuídos. Três dormitórios com suíte. Você tem ventilação natural na área de serviço também. Assim como a planta anterior que eu passei. E o melhor de tudo, um apartamento bem compacto. Três dormitórios em 56 metros quadrados. Certamente o menor preço de apartamento que você já procurou com essa característica. Aqui é o VivaBanks Star Conceição. Pensa que acabou? Ainda não. Tem mais plantas, outros tipos de apartamentos. A gente vai ter unidades não residenciais com serviços de moradia. Excelente para um público investidor. São unidades que não tem limite de renda. Qualquer pessoa pode comprar. Dá uma olhadinha nessa planta de 31 metros quadrados. Uma planta bem quadradona. Com aquele banheiro enorme também. E tem uma planta maior ainda. Uma planta de 38 metros quadrados. Um dormitório, você vê que ele é separado. Não é integrado ao restante dos ambientes. Tem varanda. Olha que apartamento incrível para investimento que você pode comprar. Grandão com varanda. Difícil de encontrar algum NR como esse. Ufa! Planta ok. Vocês viram quantas plantas que tem no VivaBanks Star Conceição. Lembrando que as unidades não residenciais são totalmente desvinculadas das residenciais. A pessoa não tem acesso à área de lazer das unidades. O que acaba garantindo mais privacidade aos moradores. Importante ressaltar essa questão. Mas vamos falar dos valores. Se você assistiu esse vídeo até aqui. É justamente o valor que você está querendo chegar. Já conversei com o pessoal da Banks. Já me passaram a tabela oficial de preços. E sem enrolação. Vamos soltar apartamentos a partir de 395 mil reais. Apartamentos de dois dormitórios. Com suíte. Com varanda. Menos de 400 mil reais. Você pode rodar por toda a cidade de São Paulo. Duvido que você encontre uma opção tão boa. Com melhor custo-benefício. Do que aqui no VivaBanks Star Conceição. Tá certo pessoal? Se vocês quiserem garantir a humanidade. Dessa verdadeira joia rara. Na zona sul de São Paulo. Eu fico à disposição. Só me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Que você vai ser respondido na mesma hora. Eu mesmo que respondo. Eu mesmo que vou te acompanhar na visita ao apartamento decorado. E te ajudar em todo o processo de compra do apartamento. Que eu sei que é a compra mais importante da sua vida. Por hoje é isso. Grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.